Bom pessoal, vamos falar hoje aqui sobre recolher pratos. A grande companheira do garçom, claro que é a bandeja. Então você recolhe pratos tanto nela, a maioria recolhe pratos nela, depois a gente faz um vídeo dessa forma, onde você vai alocando os pratos aqui, mas também tem a forma de você, caso seja necessário, caso queira, recolher também direto na mão. Como é que você faz isso? Como se fosse essa posição de mão aqui, você coloca o prato entre esses dedos. Esse aqui vai o primeiro prato. O segundo prato, geralmente ele vem com o talher dentro, né? Você pega, sai o talher dentro, você coloca ele nessa mão aqui, aqui em cima. Coloca os talheres no da frente e você vai condicionando eles à medida que você vai recolhendo a mesa do cliente ou do convidado. Assim, ó. Tem sujeira, você não vai fazer aquela barulheira de tirar a sujeira de uma vez, né? Do prato. Você vai colocando lá no prato que está na frente, coloca o talher e assim você vai empilhando os pratos, colocando os talheres na frente, empilha mais um prato, talher na frente, mais outro, talher na frente. Isso aqui, no máximo em seis pratos, oito no máximo. Você não tem que carregar peso, você não tem que estar se exagerando na força, mas esse método aqui você vai para a cozinha tranquilo. Você leva, você passa, você deixa lá na copa para o pessoal que vai lavar e já está até separado, talheres de um lado, prazo sem comida, sem resto do outro. Fica essa dica para recolher prato na mão. Próximo vídeo, outro vídeo a gente vai gravar como colocar na bandeja, ok? Então você faz uma mesa. Geralmente esse recolhimento aqui dessa quantidade é de uma mesa, não mais de uma mesa, valeu? Bom trabalho a todos, pega a bandeja, bom serviço.